Bom, quem era o ex-cadu da TV Globo? Seis horas, Telecurso Segundo Grau, seis e meia, bom dia Brasil, oito horas, programa da Xuxa. Eu gravava as vinhetas da Globo, era um cara que detestava o Evangelho, perseguia os cristãos. Quem gosta de novela aí? Cuidado pra não virar a vela. As novelas produzidas, hoje nós temos muitos amigos dentro da televisão brasileira. Graças a Deus, o que Deus me tirou do outro lado, de conhecer o ocultismo, conhecer situações ocultas de bruxaria, de feitiçaria. Mas eu digo uma coisa pra você, não tem coisa melhor do que hoje eu ser um pastor guia, como guia de turismo, conhecendo aqui a comunidade da Rocinha, onde realmente os turistas amam essa comunidade, porque nós trabalhamos com ela, conhecer os becos, a situação, o povo como vive, e falar do Jesus vivo, que transforma, que cura, que batiza, que renova, tira você de uma situação, transforma pra outra. Eu nunca pensava, irmãos, em viajar tanto na minha vida, 43 países que eu tenho ido, falar de Jesus. Mas tudo começou, sabe como? Uma coisa tão interessante, foi quando eu ouvi a voz de Deus. Eu não queria nada com Jesus. Com todo respeito, cada um aqui tem uma história, mas a história que você está levando na tua vida, é uma história de transformação. Primeiro ato, você tem que deixar Deus entrar e conduzir a tua vida como Ele quer, não como você quer. Segundo ponto, você tem que deixar o teu pensamento voltado pra palavra de Deus. Não importa o que falam lá fora, o importante é o que você vive hoje para Cristo. Terceiro ponto, não importa o que olham pra você, mas o importante é que você seja o brilho do Espírito Santo de Deus, aonde você passar e aonde você estiver, saibam que você é o diferencial de Deus. Nós aqui, temos vários testemunhos ricos, iam virar uma vigília aqui, mas o mais interessante foi a minha conversão com Deus. Eu era um cara dançarino, na televisão brasileira, produtor, hoje jornalista, pós-graduado em rádio e televisão, onde eu pude, naquela época, não conhecer a voz de Deus, eu ficava, ou era um dos sete bruxos da cidade do Rio de Janeiro, vivia uma vida só com ocultismo, pesado, magia negra, ocultismo, rock, heavy metal, e por aí vai. Mas um dia, o rapaz da Assembleia de Deus, entregou o folheto para mim, e eu não queria nada de Jesus. Você se lembra daquele programa do Chico Anísio, fazia painho, o programa do Chico Anísio, que ele fazia todo com roupa de feitiçaria? Eu participava daquele programa. E muitas das vezes, eu digo para vocês, uma cumba, se fosse boa, ia se chamar Boa Cumba. E o nome já dizia. Quem é fã de novela, novela traz alguma coisa para você? Novela não inspira em nada, só inspira em que? Separação, traição, prostituição, tudo que não presta. Novela era para ser uma novela, uma produção, voltada para o crescimento, para tirar as pessoas do outro lado, e olhar para a luz, que é Jesus. Mas a própria novela que se faz, é para entrar nos lares, para destruir os casamentos, levar os jovens à prostituição, e por aí vai. E muitas das vezes, você se perde nisso, porque muitas vezes você olha para você, o diabo joga lá em cima, poxa, se aquele, aqui na novela eu estou vendo, fulano ou fulana, conseguir algo, por que eu não posso fazer? Eu tenho que me prostituir? Eu tenho que me drogar? Eu tenho que ser outro lado? Não! Não é necessário. Quando aquele rapaz entregou aquele folheto para mim, eu não queria nada saber de Jesus. Eu era sambista da escola de Samamangueira, vivia uma vida de, trabalhava igual um louco, em noites, em viradas, e eu digo uma coisa para você, do outro lado eu estava. E muitas das vezes, o trabalho de feitiçaria era feito. E muitas das vezes, a própria entidade, dizia, não conseguimos pegar aquela pessoa, porque eu digo, hoje eu sei pela palavra de Deus, quem tem Jesus, o diabo não toca. Fala para o irmão do outro lado, você tem Jesus? Amém! Aleluia! E Deus teve que tratar comigo numa UTI de hospital, não dessa de Covid, que eu peguei há pouco tempo. Foi numa UTI, porque não queria nada com Jesus, eu falava, meu amigo, eu não quero Jesus. Aos domingos, eu ia para a missa, com todo o respeito, mas chegava para o padre, só para confessar o padre, meu filho, larga isso, larga aquilo, sai daquilo, e segunda, sábado, a mesma coisa. E eu me lembro muito bem, que eu botava o som, em frente a uma igreja, para atrapalhar som, perseguia o evangelho, não queria nada, porque lá do outro lado, o pacto que eu fiz com o diabo, na época, foi justamente, para ser rico, para ter fama, o diabo dá, irmãos, mas não dá o principal, que é mais do que tudo, a tua salvação, com Cristo Jesus. E eu, naquele jeito, crescendo, motorista na Globo, à vontade, sendo famoso, mas não tinha paz. E a sexta-feira, sabe, para o terreiro de Umbanda, trabalhei com Xuxa, doze anos, e muitas das vezes, eu via que tinha toda aquela riqueza, produção, início de Rock in Rio, que vai ter agora, eu estava no início, no início que começou o Rock in Rio, e eu via uma coisa, para que fama, se não tem um paz, deitava na cama, e não tinha paz, quem tem Jesus, tem paz, amém, igreja? e muitas das vezes, eu falava, eu preciso de paz, e não conseguia. Por quê? Porque eu estava preso, na artimanha satânica, diabólica, do ocultismo, da macumbaria, da feitiçaria, porque eu tinha que prestar serviço, ao ocultismo. E quando, aquele irmão da Assembleia de Deus, me entregou um foleto, eu amassei o foleto, joguei fora, e eu vi que, uma vez, ele falou assim, Cadu, era um nome artístico, eu vou orar por você. E eu falei, não adianta, porque, eu tinha mais de, cinquenta entidades no corpo, vivia, naquela, naquela loucura, diabólica, quando, uma vez, eu sofri um acidente gigantesco, estava no hospital, parado, todo enfaixado, aquele irmãozinho, vem até a mim, ele falou assim, não adiantou não, o meu Deus, está te chamando. E eu falo, não quero Jesus. E ele falou, meu Deus, deixou você todo enfaixado, para ouvir a palavra de Deus. Tem muita coisa, que na vida, Deus permite, para você, se ajeitar, se consertar, muitas das coisas, nem sabe o porquê, mas o agir de Deus, para que você seja o quê? O resplandecente do Senhor. A presença dele na tua vida, tem um preço alto. E aquele irmão, naquele momento, eu falei, cara, eu não quero Jesus. Ele falou, eu vou anotar teu nome, me dá teu telefone, Cadu, ele anotou o telefone, naquela época, eu não tinha celular, o celular, para você ter uma ideia, eu estava chegando no Brasil, quase chegando, eu peguei o celular, que era um negócio grandão, e muitas das vezes, eu estava no Maracanã, cobrindo o jogo, o tempo de, de Zico, Adilho, de garotinho, eram garotos, e eu lembro que, o celular, às vezes, era tipo um rádio, um rádio, a Globo tinha sempre, para entrar em contato, com a, com a central, e aquele irmão, naquela vez, que eu saí daquele hospital, todo enfaixado, ele pegou meu telefone, e falou, olha, cara, eu vou estar orando, por você, eu falei, olha, mas para a igreja, eu não vou, não quero assunto, com a igreja, e ele falou, mas a minha oração, é a oração do justo, então, querido, amado irmão, a igreja, batista, memorial, da Rocinha, a tua oração, move, as estruturas, do inferno, a tua oração, move, e naquele momento, eu fui para casa, e o telefone, tocava, e o irmão, dizia assim, Cadu, Jesus, chama, pá, o telefone, na cara dele, batia o telefone, na cara dele, várias vezes, mas o cristão, que não é frouxo, ele persiste, amém, igreja, você que é persistente, não desista, do teu sonho, não desista, da tua conquista, não desista, daquilo que Deus, prelegiou, para a tua vida, e o irmão, perseguiu, e um dia, acabei atendendo o telefone, porque que você tanto, enche o saco, ele falou, Jesus está te chamando, eu falei, como, Cadu, vamos fazer um negócio, você vai lá assistir, um culto da nossa igreja, e eu não vou te ligar mais, eu falei, combinado, e eu fui lá em Vila Isabel, assistir o culto, do irmão, eu falei, não fale que eu sou, bruxo, feiticeiro, sou da televisão, não quero saber, eu sou apenas um ser humano, e a igreja, era um culto de missões, estava lotada, e, quando eu cheguei na porta da igreja, tinha o segurança da igreja, mais forte que aquele que está ali em pé, fortão, e aí meu irmão, vai entrar ou não vai, Jesus quer falar com você, eu falei, rapaz, era magrinho, né, eu entrei, sentei no último banco, veio o irmão, o João, até mim, separou a cadeira, eu fiquei sentado, ouvi a palavra, ouvi aquelas coisas lindas, falando sobre missões, não entendi nada, mas era um trato que eu fiz com o irmão, ou ia assistir um culto, e ele nunca mais me ligava, e ele confirmou, e fizemos um trato, e quando o pastor chamou para aceitar Jesus, ele veio até mim, Cadu, chegou a hora de você abrir o teu coração para Deus, Jesus vai mudar a tua vida, e o diabo no meu ouvido, não aceita, olha o pacto que você tem comigo, e naquele momento, naquele instante, eu falei, não, eu vou só lá, dar um alô para o amigo aqui, para o João, e agradar o líder da igreja, e vou embora, o amigo meu, que é diretor, era diretor, agora está aposentado, a TV Globo, se chama Santana, gente boa para caramba, ele falou, Cadu, você vai lá, cara, olha lá, ele falou, não, eu vou lá, a metade fica comigo, e a metade da entidade lá fora, ele falou, cara, olha que você tem, você tem um, uma, uma coisa para se cumprir, na vida, falei, fique tranquilo, que cristão eu não vou ser, irmãos, eu digo com toda sinceridade, se eu soubesse que seja, ter Jesus na vida, é tão maravilhoso, eu nunca, eu nunca tinha, olha, se pudesse, como diz a palavra, é dose única, você ter Jesus, dentro de você, ele te ajeitar, te corrigir, ele ser um pai, para você, ele cuidar de você, como filho meu, filha minha, ele entrar no teu interior, sarar você, arrancar de ti, aquela raiz, que muitas vezes, você diz, eu faço, é do meu jeito, ele entender, o teu deitar, e o teu levantar, de uma tal maneira, que ele sabe, que você vem lá, do barriguinho da tua, da tua mãe, e dizer, tu és meu, tu és minha, e muitas das vezes, quem não faz, por força, por violência, e muitas das vezes, nós, como ser humano, como diz o nordestino, abestalhado, queremos fazer, o que nós queremos, fazer o que o mundo quer, e desagradar a Deus, mas quando você, conhece a verdade, pode ser o mundo, que tiver lá fora, pode ser o que for, a maior festa, a maior balada, a maior coisa, você não se meta lá, pelo contrário, você, ora, para que não aconteça, e se você, for canal de benção, na unção de Deus, como diz a palavra do Senhor, você está arriscado, de ir até ali, e falar de Jesus, como eu tenho experiências, gigantescas, no meu ministério, de estarmos orando, e destruir, as obras do diabo, porque o diabo, só vem o que? para matar, e destruir, e muitas das vezes, o inimigo, começa a atacar, na mente, estende a mão, coloca a mão na tua cabeça, e repita-se comigo, a minha mente, é depósito, da palavra de Deus, não do lixo de satanás, amém? E daquela vez, eu olhando naquela, igreja, e falava, meu Deus, que povo alegre, deve ser tudo rico, porque o crente, não tem tristeza, não é irmão? Nós estamos na luta, na prova, dando glória, não é verdade? Estamos numa situação difícil, dando glória, minha esposa, a pastora Eliana, que é guia de turismo também, o padre do Cristo Redentor, que é o padre, está quase se convertendo, porque eu e a pastora, falamos de Jesus para ele, e ele fala, opa, eu já convidei ele para vir na igreja, eu falei, eu vou na sua, dou glória lá, você dá glória na nossa, ele fala, não, pastor, estou chegando lá, um dia eu vou lá visitar vocês, nós temos que ser amigos de todo mundo, irmãos, ser amigo, é o teu diferencial, para que você venha trazer aquela pessoa para Cristo, eu fui amigo de muita gente, hoje, nós temos, o livre acesso, dentro do Projac, porque nós temos amigos, cada um faz o que quer, sinto muito, não tive ninguém para chegar lá, olha, vem para Jesus, me levaram para o terreiro de Umbanda, fui consagrar lá, fui fazer o que o diabo queria naquela vida, naquela época, e eu te digo uma coisa, e não foi fácil, porque Jesus tratou comigo na UTI, com leucemia, câncer, quando eu voltei, para casa, e fui para o culto, e depois do culto, eu falei para o irmão, muito obrigado, você não me liga mais, ele falou, Cadu, agora que eu vou estar no joelho, jejum e oração, pela tua vida, e eu achei interessante, porque eu vi aquele povo tão alegre, tão contente, aquele povo que não murmurava, só dava glória a Deus, alegre, louvando, e eu fui para a casa, liguei para o meu amigo, e falei com ele, Santana, povo alegre, contente, ele falou, você não se converteu não, eu falei, converti nada, meu amigo, mas algo plantava no meu coração, que igreja maravilhosa, que povo diferente, que povo alegre, que povo que não xinga palavrão, aleluia, que povo que não dá pontapé no outro, todo mundo se abraçando, todo mundo igual, ninguém fofocando, amém, igreja? Ninguém murmurando, amém, igreja? Ninguém me indigando, todo mundo alegre, e o Santana, o meu amigo lá falou assim, pô cara, tudo bem, que você achou interessante, mas você, tem um pacto, você tem que cumprir, e muitas das vezes, eu ia para o Maracanã, trabalhar para a Rádio Globo, a Rádio Rio de Janeiro também, como um repórter, de rádio, e antes o irmão João, olha, vai ter um culto hoje, abençoado, não deixa de ir não, eu falei, conta comigo, pede o pastor lá para orar, eu procurava a igreja, só, quando estava complicado, pastor, ora por mim, que está complicado, está pesado, não queria nada compromisso, porque o compromisso com Deus, é você andar o que? na presença dele, aleluia, o compromisso é você mergulhar, na palavra dele, e fazer o que ele quer, eu não queria nada, o meu amigo ligava, eu falava, olha, vai acabar o jogo no Maracanã, eu vou lá para o culto, lá em Vila Isabel, nada, batiam no meu ombro, ó, vai ter uma festa, vai ter um pagode, vai ter um não sei o que, na boate tal, não sei o que, cara, vai estar lá, vai estar todo mundo, não queria nada com Jesus, aí o pai foi tratar comigo, eu trabalhei com Fátima Bernardes, ela começou na redação do jornal O Globo, mas é uma amiga, amigos, e agora ela saiu do programa, do encontro, várias vezes eu e a pastor, tivemos um encontro com ela, no programa da Fátima Bernardes, tem até vídeo gravado, a gente lá, inclusive eu dei até um pequeno testemunho, e ela foi para o lado dela, não é evangélico, estamos orando por ela, claro, e naquele momento, um dia, eu olhei para mim, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse Jesus, mas era tarde, eu comecei a ficar magrinho, já era magrinho, comecei a tossir muito, fiquei muito mal, fui parar no hospital, mas antes, eu liguei para o telefone do pastor, que eu peguei o telefone dele, pastor, ora por mim, mas antes, o pai de santo, lá no terreiro de Umbana, falou, Cadu, o teu dia chegou, tu vai morrer, eu falei, morrer? Que isso, eu não criei nem família, eu estou lutando, isso aqui, não, vai morrer, eu liguei para o pastor, o pastor, ora por mim, que o pai de santo, disse que ia morrer, o pastor confirmou, você vai morrer mesmo, eu falei, mas como é que pode? Você está de parça com ele? Não, você tem que morrer para o mundo, e nascer para Cristo, eu não sabia o que era isso, e fiquei no hospital, com leucemia, magrinho, mas eu confiava, na oração do pastor, na oração da igreja, e do irmão, que persistiu, que persistiu, de estar comigo, naquela noite, eu fiz um pacto com Jesus, se o senhor me tirar daqui, eu vou até, o inferno, pregar a palavra de Deus, quando você faz um voto com Deus, Deus honra a tua vida, quando você bota a tua fé em prática, Deus honra, Deus te conhece, filho, ninguém é igual aqui, cada um tem um piti, cada um tem um jeito, oxento, opa, cada um tem uma forma de pensamento, mas o senhor te conhece, dos pés à cabeça, ele sabe que precisa, ajeitar você, aperfeiçoar você, Moisés, quando foi fazer o tabernáculo, ele pegou aquela madeira de acássia, cheio de espinho, e nós somos aquela madeira, precisa ser tirada dos espinhos, para que a glória de Deus, desça sobre esse lugar, sobre a vida de cada um, e eu, daquele jeito, eu falei, se eu me tira daqui, que eu vou fazer a tua vontade, meu irmão, a unção desceu, de uma tal maneira, a minha fé foi tomada pela fé, de uma tal maneira, que eu não quis saber de nada, eu não quis saber só de Deus, eu falei, se o Deus, que deu o seu filho Jesus, venceu, eu vou vencer também, se o Deus, aquele pastor, falou que Jesus cura, liberta e salva, vai me salvar, e vai me tirar, da escuridão, muitas das vezes, pensamos, queremos ser evangélicos, mas muitas vezes, pensamos, ah, mas você, você é bíblia, vou perder isso, vou deixar, irmãos, não tem coisa melhor, do que estar agarrado com Jesus, e não largar para nada, é mais fácil, você olhar para a salvação, nós estamos nos últimos dias, irmãos, Jesus está à porta, para buscar a sua igreja, nós estamos passando, uma revolução gigantesca, no mundo em todo, essa Covid, veio para, é o conserto no mundo, irmãos, o mundo está tão, de tão forte, pecado, que a igreja do Senhor Jesus, tem que estar firme, na rocha, segurando nas mãos do Senhor, e pedindo a cara do Senhor, me dar força, para vencer, porque eu sou um campeão, em Cristo Jesus, você não é perdedor, vira para o teu irmão, você é um campeão, amém, você quer ser um campeão, ou não quer, Jesus, campeão dos campeões, e você, está com quem, campeão, só anda, do lado campeão, amém, e Jesus é campeão, seja um campeão, eu, saí daquela UTI, quebrando tudo, estou, estou curado, com Jesus no coração, na veia, no coração, no pé, na mão, é fogo no cão, e vitória na minha mão, não tem para ninguém, o médico chegou para mim, Carlos, você está louco, está doido, não tem Jesus, nesse negócio não, claro, falei, doutor, se eu for para o hospital, do Pinel, em Botafogo, eu vou orar pelos malucos, vão estar tudo pulando, glória, glória, cheguei na redação, do Jardim Botânico, cara, você estava morta, vivo, eu falei, Jesus, no meu coração, é vitória, ninguém segura, sai, o diretor, doutor Hermes, diretor geral, da redação, do jornal Globo, o Merval, que faz o Globo News, foi meu chefe, faz a Globo News, chegou para mim, oh cara, o seguinte, você agora é crente, é evangélico, esse negócio seu aí, não dá não, ou você sai da igreja, ou te manda você embora, escolhe, eu falei, eu não troco meu Jesus por nada, não vendo, não troco, não dou, ele é meu, ele falou, vamos mandar você embora, eu falei, glória a Deus, o crente, o pastor orou aqui pelo desempregado, amém, a porta já está aberta, mas você não está desempregado, você está de férias, não tem desempregado por o crente, irmãos, palavra negativa, não tem, é vitória, pastor está difícil, nada, está fácil, pastor está doendo, oh glória, glorifica o nome do Senhor, e eu te digo uma receita, batata, receita, que eu tenho experiência disso, não murmura, só adore ao Deus vivo, só adore a Ele, naquele momento, eu falei, Senhor, não me importa, é importante que eu possa aprender, e te agradar, montei, uma empresa, e um dia, Deus falava no meu coração, que Deus testa a nossa fé, irmãos, Ele testa, Ele testa a nossa fé, Ele é o Deus que tudo está no controle dEle, tudo, Ele testa, e naquele momento, Ele testou a minha fé, perdi tudo, tudo, tudo que você possa imaginar, ninguém queria saber de mim, minha família me abandonou, não queria saber mais de mim, eu era bruxo, feiticeiro, evangélico, crente, de Bíblia, perdi tudo, procurei minha tia, que era dona de terreiro de Umbanda, tia, lá em Caxia, eu preciso só, um local para descansar, eu tive que perder, entregar apartamento, entregar tudo, perdi tudo, a minha tia falou, você não serve um Deus vivo, cadê teu Deus, tu não é um Deus do ouro e da prata, você estava do nosso lado, se você tivesse, eu te daria o melhor quarto, o melhor, isso, o melhor aquilo, mas você não está, então, vou te arrumar um lugar para você, não ficar na rua, foi o único hotel que eu estive na minha vida, que tem mil estreiras, foi o galinheiro, não tinha teto, mas eu não murmurava, eu dava glória a Deus, eu fiz uma prova, para uma empresa, multinacional, eu fazia os comerciais, da Bandeirante, o SBT Rio, e naquela época, um alemão, muito amigo meu, na época, fazia o marketing, dessa empresa, ele me procurava, ele não me achava, e um dia, meu pai chegou lá, com os telegramas, aí filho, toma aí, eu pegava, eu estava naquele galinheiro, olhava ali, aquele colchão, olhava para o céu, eu falei, eu te amo, eu te adoro, meu Deus, não te largo, não vendo, eu não dou, mas quando você tem fé, você vence, eu não olhei para a situação, a situação minha era delicada, não tinha nada, eu comia o pão, eu falei, muito obrigado Jesus, pelo pão do Bob's, do McDon't, oh glória, era pão seco, eu pegava água, não era essa água cristalina, barrenta, eu falei, glória a Deus, obrigado pelo Guaraná, todo momento, eu tinha fé, senhor, eu te adoro, eu te amo, tu és bel, e chegou um telegrama lá, e diz assim, olha, estou atrás de você, preciso falar com você, Carlos, eu peguei as moedinhas, emprestadas, de uma pessoa, e naquele momento, peguei as moedinhas, fui no trem, no trem, agora tem ar-condicionado, alguns, que era a época, eu estava assim, sapato furado, ar-condicionado, cabelo black and bower, barbudo, fedendo, fui para Rio Branco, numa multinacional, quando cheguei na recepção, o segundo, opa, você vai aonde moço, falei, eu vou aqui no quinto andar, no doutor Ronald, ele falou, quem é você, para ir nesse lugar, eu falei, está aqui, minha identidade, e o telegrama dele, ligou para você, subiu um cara comigo, foi até lá, o quinto andar, aí a recepcionista chegou, pois não, olha, não tenho dinheiro para lhe dar não, viu moço, eu falei, eu não vim pedir, eu vim receber, e aquele instante, ela me disse, espera aí, você quer falar com quem? Olha, ele está com o telegrama aqui, na empresa de vocês, e está direcionado a ele, a moça falou, espera um momento, eu falei, eu posso sentar aqui nesse lugar? Ela falou, não, fique do lado de fora, e era verão, novembro, daqui a pouco, ela diz assim, opa, olha, eu não sei quando é que vai começar a faxina com você, eu falei, olha, Jesus já fez na minha, agora vai fazer na tua vida, eu entrei na sala, estou lá esperando esse homem, um alemão alto, quando ele chegou perto de mim, Cadu, rapaz, onde você estava, rapaz, fala que você tinha morrido, o que aconteceu com você, eu estou atrás de você, estou vendo, você está diferente, barbudão, meio assim, você está, você está agora, disse que você era bruxa, está em que religião? Eu falei, agora eu sou servo do Deus vivo, sou embaixador de Cristo, ele falou, não, aquele dito, abraça aqui, que eu também sou evangélico, glória, esse Deus, aplauda o Senhor, Deus muda a história da tua vida, ele chorou comigo, eu abri o olho atrás dele, estava todo mundo assustado, eu falei, caramba, olha lá, um cara todo doido, abraçando o doutor, todo perfumado, ele falou, Carlos, Carlos Eduardo, a partir de agora, Deus vai mudar a tua vida, assuma a responsabilidade, da chefia de marketing, da empresa, vou te adiantar, 50% do teu salário, vai lá, compra a melhor roupa, o melhor calçado, e o perfume, eu falei, ô glória, esse Deus é fiel, rapidinho, lembra daquela loja chamada Adonis, roupa, lembram, entrei lá na Adonis, opa, pois não, todo mundo, o que você quer aqui, meu amigo, não podemos te dar dinheiro não, nem roupa, meu amigo, se o todo mundo, eu falei, não, eu quero pagar a vista, eita Deus, a roupa velha, se foi, voltei na casa da minha tia, ô tia, seguinte, toquei a campainha, tem então, quem é, eu falei, seu afilhado, meu filho, eu já falei que aqui não é o teu lugar, eu falei, não, só vim te agradecer, e naquele momento, ela veio, abriu a porta, tomou um susto, um impecável maré manso, passei na rua, com o Salvo Dias, comprei um perfume chamado Azarro, para azarrar logo, e naquele instante, voltei lá em Caxia, e eu fui de táxi, imagina o táxi hoje, quanto é que é naquela época, cheguei lá, ela abriu a porta, ela falou, o que aconteceu com você? Eu falei, tia, só vim te agradecer, a hospedagem, hospedagem que a senhora me deu, Hotel do Galinheiro, e o Deus que eu sirvo, eu falei para a senhora, que ele muda a história, ele mudou, hoje, eu louvo a Deus, pelo Deus que eu sirvo, e obrigado, tia, eu te amo, no mesmo amor, de Cristo Jesus, e te perdoa, porque você não sabe o que faz, ela estava com roupa de santo, cheia de guia, largou, tudo, dobrou o joelho, e ele falou, eu quero esse Deus que você serve, eita Deus, é o Deus que muda, é o Deus que faz, sai de lá, liguei para o meu amigo, ele falou, quem está falando, é o bruxo ou o servo do Deus vivo? Eu falei, é o servo do Deus vivo, e Deus tinha falado comigo, lá, no Galinheiro, vou te levar nos quatro cantos da terra, eu falei, Jesus, quando eu estava lá, não tinha dinheiro para pegar um, para o trem, como você vai me levar para os quatro cantos? e ele me levou, com fé, com coragem, com experiência, de ser preso no exterior, de estarem assim, me travando de todo jeito, vem cá, você não pode falar de Jesus, eu falei, como é que eu não posso, se eu sirvo um Deus vivo, de você ver furacão, gigantesco, perto de você em Cuba, de você ver, coisas incríveis acontecerem, e milagres, gigantesco acontecer, hoje o turista chega para mim, para a pastora, o que vocês fazem, que vocês até, tiram a nuvem, de cima do Cristo Redentor, nós respondemos, essa pedra, ela, autoridade é nossa, não da pedra, o Cristo que nós servimos, é vivo, esse não, esse não resolve, mas o Cristo, que nós nos falamos, ele está no nosso meio, amém, e, eu digo uma coisa, para vocês, até hoje, eu tenho visto, Jesus me abençoar, na vida, das minhas filhas, na vida, dos meus filhos, na vida, dos meus enteados, eu vejo Deus, fazer, coisas grandes, há pouco tempo, como a pastora falou, eu saí de uma UTI, eu jamais pensava, na UTI, o mais interessante foi, foi o meu tour, de Copacabana, ao Gazola, lá no Acari, que eu nunca vi, uma ambulância pular, tanto igual pipoca, na panela, mas eu glorificava a Deus, na UTI, eu vi gente morrer, do meu lado, eu louvava a Deus, na UTI, eu orei pelas pessoas, e as pessoas, fizemos a diferença, ali naquele local, orando, clamando a Deus, hoje, eu louvo a Deus, por estar vivo, e ao vivo, com Jesus e você, nesse lugar, então, digo para você, eu quero, finalizar, a minha ministração, com uma palavra poderosa, lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, ou que Deus colocou, no meu coração, nessa noite, para compartilhar, com você, que está nos ouvindo, e se agir de Deus, o Deus, que realiza, coisas grandes, quando vocês estão procurando, 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, eu quero falar, de uma pessoa aqui, muito importante, profeta Eliseu, e uma coisa, eu quero deixar, de experiência, para vocês, aqui nesse lugar, e para vocês, que estão nos ouvindo, todos acharam, amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor, sucedeu, sucedeu que, enquanto alguns, entrava, um homem, eis que viram um bando, então lançaram, um homem, na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver, tocou os ossos, de Eliseu, reviveu o homem, e se levantou, sobre os pés, eu digo uma coisa, para vocês, a unção, de Deus, tem que estar, na tua vida, se encostar, cura, se encostar, milagre, se você andar, o mar se abre, se você caminhar, a porta se abre, aqui aconteceu, uma coisa interessante, Eliseu morreu, mas a unção, era tão grande, naquele homem, que era temente, de Deus, andava, nos caminhos, do Senhor, até a unção, era, foi contagiada, pelos ossos, eu digo uma coisa, para você, até seu osso, vai ser tocado, nessa noite, na unção, de Deus, nenhum, mal, chegará, tua tenda, praga nenhuma, chegará até você, porque, você é do Senhor, não importa, o que vão fazer, eu digo para você, é na fé, então tenha ânimo, filho, tenha ânimo, filha, levanta tua cabeça, não se preocupe, aos problemas, entrega, totalmente, ao Senhor, Ele fará, coisas grandes, não desista, dos teus sonhos, Jó 42, 1, não desista, o planejamento, que Deus fez, para você, Deus fez você, sabe por quê? Foi para derrotar? Não, foi para ser um campeão, foi para ser um vencedor, Deus vai tirar você, de office boy, vai te dar, o teu próprio negócio, você vai ser, vitorioso, vai ter, o teu próprio negócio, Deus vai te dar, as tuas mãos, mas creia, não murmura, o resultado está aí, adore o Senhor, na dificuldade, eu, a pastora, temos testemunhos ricos, de experiências gigantescas, de Deus fazer, coisas grandes, de providenciar, milagres gigantescos, ela, só, só a pastora, é a pastora, da quinta cesárea, você sabe o que é isso, mulheres de Deus, não é fácil, mas está inteirona, e bonitona, e eu cada vez mais, amo ela, Deus faz coisas grandes, então não desista, anima o teu coração, nessa noite, nós estamos agora, no início de setembro, Deus vai mudar, a tua vida, vai mudar, a tua história, e você vai dizer assim, pastor, pastor Geraldo, olha, a partir daquele domingo, o Senhor entrou com o reboliço, na minha vida, eu verdadeiramente, posso estender a minha mão, e segurar a minha bandeira, da vitória, que nada vai impedir, o realizar de Deus, na minha vida, não se preocupe, Deus faz coisas grandes, Deus move, a tua alma, move o teu espírito, ele move, os ossos dentro de você, para que a tua alegria, seja sempre com você, então renove, as tuas forças, nós estamos aqui, estamos, nós vivemos, pregamos o que vivemos, e eu digo para você, como experiência própria, Deus é Deus, ele não mudou, ele faz, não fique preso, nas novelas não, não fique preso, em coisas que não vão te agradar, mas vive, o melhor dessa terra, com Cristo Jesus, vou te dar uma experiência, rápida, eu não sei meus minutos, eu perguntei ao pastor, não sei, não sei como estão meus minutos aí, eu estava, dentro, no Nordeste Brasileiro, em Campina Grande, todo mundo sabe, que tem a Micarande, eu quero mandar uma louca, grande, por nossos irmãos, lá em Campina Grande, estão ligados aqui, no canal da igreja, Marconi, Antônio Santos, e outros mais, em Campina Grande, começamos a fazer um trabalho, como chamaram a Micareta, carnaval fora de época, a igreja que nos contratou, que nos chamou, para fazer um trabalho missionário, Deus colocou no meu coração, dar sete voltas, no Parque do Povo, quem conhece Campina Grande, sabe do que eu estou falando, começamos a dar a volta, sete voltas, no Parque do Povo, é bem grande, no último dia, depois que terminou, a arquibancada caiu sozinha, no chão, a TV Borborema, que é o SBT, local, foi atrás de mim, quem é esse louco, bruxo, que foi bruxo, e fez a muralha, a arquibancada cair, fui dar entrevista, temos foto, temos tudo, e falamos do poder de Deus, irmão, foram tantos milagres, alcançados, naquele dia, ali naquele local, que todos ficaram de boca aberta, você sabe por quê? porque quando você começa a andar, marchar na presença de Deus, o Senhor é contigo, quando você começa a ver, o agir de Deus diferente, Ele é contigo, eu digo uma coisa com experiência, não acuse ninguém, seja teu chefe, seja o que for, faça a diferença, para que ele veja, o farol, do Senhor na tua vida, não importa, eu não vou muito longe, Deus usa aquele que é, usou o ímpio, para me colocar numa internação, numa UTI, quando eu estava na UPA, na UTI, minha esposa entrou em contato, com o Márcio Ribeiro, que foi um vereador, um amigo nosso, ele é católico, e ele ali imediatamente, arrumou a vaga para mim, na frente de 200 pessoas, mas foi quem? Foi Deus, que tocou nele, foi Deus, assim é Deus, na tua vida, ele abre a porta, usa o ímpio, faz como quer, ele dá um jeito, ele dá um jeito, a rapaziada aqui da Rocinha, e aí pastor, olha pela gente, ô glória, estamos orando, a gente desce a sasenhela, toda aqui por dentro, ô glória, já me conhece, pastor guia, e vamos dando glória, ninguém entende nada, eu estava eu e a pastora, descendo Santa Tereza, lembram? Descendo Santa Tereza, com os alemães, dentro do carro, que era os faróis, com a máquina bonita, paramos no sinal, veio um rapaz, aí tinha um assalto, falei, assalto? eu não sei, eu não conheço essa palavra, assalto, é um assalto, quero fazer uma limpeza, não deu o carro, falei, Jesus já limpou, agora vai limpar na tua vida, ele botou, dobrou o joelho, ora por mim, e todos os alemães, estavam dentro do carro, falaram assim, Carlos, eu falei, Jesus, Deus transforma, eu não sei se eu contei aqui, eu contei para alguns irmãos, eu acho que contei lá na reunião, lá no Pão de Açúcar, com os irmãos abençoados, olha, irmão, eu digo uma coisa, crente não bebe, não fuma, não cheira, mas come bem, né irmão? Ô glória, o grupo que foi com o Pão de Açúcar sabe, eu estava no trem, na Turquia, e nós estávamos com os evangélicos, lá nos pastores, nós estávamos levando bíblias, eu trabalhei para a Open Door, quer dizer, portas abertas, trabalho só em países maravilhosos, Irã, Iraque, afinal estão, o seu país abençoado, top, mas bom, e eu estava no trem, quando cheguei, chegou os guardas, começaram a falar no nosso ouvido, em turco, de todo jeito, falavam inglês, uma confusão, e, e eles estavam dizendo que eles estavam presos, mexendo na nossa mochila, cheia de bíblias, naquele momento, eu fechei os olhos e pensei, falei, Jesus, e eu lembrei do jogador, como todos conhecem, o rei Pelé, já ouviram falar do jogador Pelé, né, isso aí, o Pelé, 1970, jogador, por aí vai, e Pelé, na época, era casado com a famosa cantora, gospel, lá nos Estados Unidos, chamada Síria, e eu cheguei para o guarda e falei, meu amigo, eu sou parente de Pelé, que isso, não pode prender brasileiro, futebol no Brasil, Flamengo, Brasil, ele falou, sim, você é parente de Pelé, eu falei, sim, a esposa de Pelé, é minha irmã, você é minha irmã, é minha parente, amém, igreja? Nós somos uma família, um corpo em Cristo, amém? Eu não menti, porque se somos evangelhos, todos nós somos o que? Irmãos, né? E ele entendeu que eu fosse realmente parente de Pelé, apesar da cor, né? E ele falou, não, então não vamos prender, Pelé foi um grande jogador, um rei do futebol, vamos liberar você, e na próxima a gente pega você demais, manda um abraço para o rei Pelé, eu falei, deixa comigo. Deus é Deus. Deus é Deus. A Assembleia de Deus do Caju, estava saindo de lá com os irmãos, passando por lá, o carro fusquinha do irmão, enguiçou, onze e meia da noite, culto de missões, terminou tarde, saímos de lá com os irmãos, passamos a passarela, em frente do cemitério do Caju, passamos a passarela, quando vamos subir a escada, o irmão falou, pastor, tem visita, eu falei, aonde? Lá no meio, eu falei, deixa com Jesus, quando chegamos lá em cima, o rapaz falou, aí tio, tá ligado? É um assalto, passa tudo que você tem, eu falei, meu irmão, aqui não tem nada disso, aqui eu já morri pro mundo, eu sou nova criatura, ele falou, ih, é a alma que tá andando, correu, eu falei, pega ele Jesus, quem está em Cristo, nova criatura é, amém? Glória a Deus, eles pensaram o que? Quase meia noite, em frente do cemitério do Caju, eu falei, eu não sou mais que vivo nesse mundo, mas Cristo vive em mim, é pela palavra, Deus é fiel, saíram correndo, Deus deu vitória pra gente, esse Deus é o Deus que é tremendo, fique de pé, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar, o ministério do louvor, que ministrasse, um louvor de adoração, eu queria orar por você, queria chamar, minha esposa, a pastora Eliana, aqui na frente, por gentileza, eu queria orar por você, nessa noite, eu queria convidar você, o ministério do louvor, vai estar ministrando, eu queria orar, pela tua vida, eu e a pastora, queria orar, pela tua vida, você que tá com problema, e dizer, pastor, olha, eu tô aqui na guerra, na luta, você que tá aí no Facebook também, que ele está orando por você, você tá aí na, pastor, eu tô numa situação tão complicada, que eu não sei se eu vou pra esquerda, pra direita, pra trás, pra frente, eu queria estender a mão, sobre a tua vida, e profetizar na tua vida, achei que nada de Deus, queria profetizar na tua vida, o milagre de Deus na tua vida, pastor, eu tô fraco na fé, olha, pastor, eu não sou evangélico, eu entrei aqui, que me convidaram, eu quero orar por você, quero ser o teu amigo, quero ser, quero comprar a briga com você, então, eu queria que você fechasse os seus olhos, e saísse do teu lugar, pastor e eu estarem morando pra você, pra que você seja abençoado, às vezes, eu tô com problema no casamento, tô com problema nisso, tô com problema aqui, não importa o teu problema, o importante, é você dizer assim, pastor, hoje, vai mudar a minha vida, custo o que custar, dou a quem doer, hoje, eu recebo a minha vitória, hoje, vai mudar tudo, porque, está escrito lá em determinado capítulo 28, as bênçãos da aliança, serão sobre a minha vida, eu tomo posse, do Deus que eu sirvo, se eu não conheço, vou tomar hoje, ministério do louvor, creo que você está mostrada, vou tomar hoje, pra cá, eu consigo segurar, eu nivei de ção,